Olá pessoal, Juliana Vital, diretamente dos estudos de Walt Disney? Não, mentira, brincadeira. Tô aqui em Dublin, no escritório do Hospital Intercâmbios, e eu vim hoje gravar um videozinho rapidinho pra vocês, pra dar uma atualizada, né, em tudo que tá acontecendo aí no mundo de intercâmbio pro destino, que é Irlanda. Eu cheguei na Irlanda, né, eu fiz meu primeiro intercâmbio aqui pra Dublin no ano de 2008, 2008, final de 2008, comecinho de 2009, e aí o que que acontece, gente? Muita coisa mudou, tanto, né, na parte de comprovação de renda, abertura de conta, valor até mesmo do visto e tudo mais, né? Então eu vou dar uma atualizadinha aqui pra vocês de como tá rolando as coisas, tá? Pra que você já tá pensando em fazer o intercâmbio, você que já tá até pagando o seu intercâmbio, né, o boletão 18 vezes obrigada, 12 vezes obrigada, pra que você já tenha em mente, e aí não seja pego de surpresa quando chegar aqui no destino, tá bom? A primeira coisa que eu vou colocar aqui é a parte de banco, abrir uma conta bancária. Recentemente, no ano passado, o governo, ele cortou as contas bancárias, mas o banco é burro, né, gente? Porque o banco podia estar recebendo ali as taxas, mesmo que é um estudante, o banco poderia estar recebendo as taxas que seja, vai, 5 euros por mês de manutenção de conta, mas é dinheiro entrando. Então o que eles fizeram? Os estudantes do curso de inglês não estão podendo abrir uma conta bancária. E era dessa maneira que você tinha, né, a segurança de colocar os seus 3 mil euros, que você usava como comprovação, pegava o extrato e levava pra retirar, tirar o seu RGNA e BI. Então com isso, outras coisas, né, foram, outros sistemas foram criados. Mas a conta bancária, ela não está sendo aberta. Algumas escolas ainda estão, mas até quando? A gente não sabe, né, porque em 5 minutos tudo pode mudar. Então uma solução, tá, pra quem não tem uma conta bancária, é abrir uma conta bancária virtual. Tem um banco, é, um banco alemão, sorry, que é um N26, N26, que você pode abrir uma conta online, eu estou até com ele aberto aqui. E o que que acontece, gente? É, você vai abrir, vai fazer todos os seus cadastros, vai abrir esse banco, vai abrir essa conta online, mas é preciso, é, ter noção de, pra poder falar inglês, porque abre uma telinha com uma atendente do outro lado, tá, pra poder te fazer algumas perguntas de segurança, você mostrar o seu passaporte e tudo mais. Então o que que nós aqui da Vital Intercâmbios, nós fizemos? Nós temos o plantão, tá, da abertura de conta no banco online, pra quem deseja abrir, porque também não é obrigatório, é só pra quem quer depois ter a segurança de deixar seu dinheiro ali guardado e tudo mais. Então nós temos o dia que nós organizamos pros clientes, né, pros nossos estudantes, eles virem até aqui a agência e nós fazemos juntos, pra que ele não perca, né, a oportunidade de abrir a conta, por causa de algum, de não entender alguma coisa de inglês, tá bom? Então podem ficar tranquilos quando vocês chegam aqui, né, tem que ter já um endereço e tudo mais. Vou fazer até um outro vídeo falando um pouquinho sobre isso, mas não se preocupe, porque nós estamos aqui pra te auxiliar na abertura dessa conta, tá? Fora isso, tem algumas outras oportunidades também que a gente tem, tanto de ter um cartão da Mastercard também, só que é tipo um VTM, mas é daqui da Irlanda, que não paga impostos, não paga o 6.38 em cima dele, mas aqui na agência a gente ensina você, a gente vai até ali pra gente, pra fazer esse cartão, tá? Esse cartão, ele também chega pelo correio, não tem taxa nenhuma, nós estamos aqui pra auxiliar pra que você consiga também esse cartão e guardar esse dinheiro com muito carinho, muito seguro, porque esse dinheiro, né, é o carro que a gente vende, aí pega esse bolo de reais, aí troca tantinho de anos e se perder, ferrou. É, terminou o intercâmbio. Então a conta é um, né, uma das dificuldades que o intercambista aí está sofrendo atualmente. Uma outra dificuldade, até coloquei aqui no post-it, porque eu esqueço, tá? Esqueço o que tá falando. Tirar o PPS. O que é o PPS? O PPS, ele é como se fosse o seu CPF no Brasil, onde você é registrado na empresa pra você ganhar o seu salário e pagar as suas taxas, né? O estudante, ele paga a taxa, sim, paga bem pouquinho, entre 4% e 8%, mas ele paga a taxa bonitinho, tá? No final do mês. Então o que acontece? Antigamente era liberado. Quando eu cheguei aqui, gente, a primeira coisa que você fazia era tirar o PPS. E agora não pode mais, né? O governo preguiçoso não quer mais fazer a carta, quer economizar papel. E com isso dificulta a vida do intercambista, porque o empregador, quando você vai lá entregar o seu currículo no pub, ele fala, você tem PPS? Do you have PPS? E aí se você não tem, como é que você vai começar a trabalhar? Então existem algumas maneiras, tá? De tirar esse PPS. A primeira é... Gente, é uma carta boba, muito simples, onde o pub, se ele quiser escrever a caneta, ele pode. Ele só precisa assinar e colocar o contato dele. Falando que a Maria Oliveira Silva precisa de um número de PPS pra começar a trabalhar. E aí você agenda, né? Online, vai lá e tira o PPS. É super prático, só que aí os irlandeses eles acham que é um bicho de sete cabeças, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sendo que é muito simples. Então é muito importante, né? Até a gente faz isso aqui no Job Club, a gente estuda a maneira que você vai explicar pra esse empregador que ele precisa fazer a carta pra você e que a carta é simples. Porque realmente é muito simples, tá? Uma segunda opção é se cadastrar pra tirar a carteira nacional de dirigir aqui, a carteira de motorista na Irlanda. Aí, gente, é assim. Hoje funciona, mas daqui cinco dias ninguém mais sabe. Aí depois de dez dias voltam a aceitar. Então assim, não é regra, tá? Nada é... É por isso que o estudante aqui tem tanta dificuldade. Porque cada um fala uma coisa. Desde a hora da imigração, banco, qualquer coisa aqui, qualquer serviço, cada um fala uma coisa. Então, neste momento, muitos, muitos dos nossos intercambistas estão tirando, sim, o número de PPS com o agendamento da carteira de habilitação. Aí, uma coisa que tá acontecendo. Tá tirando o PPS, mas aí a pessoa que emite lá o PPS tá falando, mas eu quero um comprovante de endereço. Quando você abre a sua conta bancária no Banco Alemão Online, ele vai te enviar o comprovante da abertura da conta, a senha, o cartão. E essa carta, ela serve como seu comprovante de endereço. Então, com esse comprovante de endereço e com o agendamento, os alunos estão conseguindo agendar o PPS. E aí é happy days. Pode começar a trabalhar rapidinho. Fechado? Combinado? E agora, gente, eu vou falar de mais uma dificuldade, que eu acho que ainda arrumar emprego. Quando eu cheguei nessa Irlanda, em 2009, não tinha um emprego. Todos os irlandeses estavam indo embora da Irlanda, tava todo mundo indo morar lá na Austrália, porque não tinha nem emprego pra eles. Aí vem a Juliana, feliz, né? Só ela. Com 800 horas no bolso, querendo fazer intercâmbio sem um A de inglês e querendo ainda arrumar um trabalho. Então, assim, tá mais fácil arrumar emprego do que arrumar acomodação, tá? Agora, no mês de março, como teve a festa de St. Patrick's, ficou pior ainda. Agora tá dando uma amenizada, mas assim, uma das coisas que eu queria falar pra vocês é tentem sempre, por favor, ver com no mínimo duas semanas de acomodação, porque uma semana é muito estressante. Você vai ter que correr, correr, correr contra o tempo pra conseguir sua acomodação. E conseguir a acomodação não é só conseguir a vaga. Você tem que ver se você gosta do lugar, se você gosta das pessoas, se o seu colchão não vai estar podre, se tem um espaço no guarda-roupa pra você colocar suas coisas, se a geladeira é frigobar e tem 14 pessoas na casa, se você vai ter um espaço pra colocar alguma coisa. E detalhe, é uma função, entendeu? Você vai disputar com muitas pessoas. Então, assim, hoje a Irlanda inteira tá com um problema gigantesco de acomodação, sendo muito honesto com todo mundo. E detalhe, não é só em Dublin, não. A gente tá falando dos arredores aqui de Dublin, das cidades daqui de Dublin. Eu tô falando de Cork, eu tô falando de Galway, eu tô falando também de outros países, porque aí eu fui dar uma ligadinha com meus amigos que moram em Barcelona, que moram em Madrid. E aí, gente, o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Duas coisas, tá? Por exemplo, aqui na Irlanda. Primeira, Airbnb. O que que as pessoas viram? Viram uma mega oportunidade de fazer um business. Então, eles pegaram os seus quartos, as suas casas, em vez de ficar alugando pra estudantes que dá trabalho, né? Que quer isso e quer aquilo, né? Eles vão lá e tão alugando pra turistas que tão vindo, tão pagando uma nota por noite. Então, eles tiraram muitas casas do mercado que antigamente recebia os estudantes, tá? E agora não tem mais essas casas disponíveis porque tão disponíveis lá no Airbnb. Isso é bom pro Airbnb, é bom pras famílias, mas é ruim pros estudantes. Uma outra coisa, quando eu cheguei aqui em 2009, no auge da crise, tá? O que que eu, Juliana, fiz no meu trabalho de comércio exterior? Quem não viu esse vídeo, que é da saga, do perrengue, do problema, da quase desistir. Vou colocar o link aqui pra vocês, até que eu fiz com o pessoal do Comaco, a Maica e o Edu do Dublin. Eu fui trabalhar na área de exportação. E o que que eu tirei da Irlanda? Eu tirei todos os crannings, todos esses guindastes que estavam lá, que nem se estivessem aqui em cima da Torre Eiffel. Eu mandei, eu exportei, tá? Todos esses guindastes pros outros países, principalmente pra África, que tava em desenvolvimento e construindo bastante na época. Com a crise financeira, eles pararam. Eles pararam de construir, porque não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha nada. E aí, a economia, ela veio se reerguendo, né? As coisas vieram, foram melhorando. Agora, a gente tá aqui no boom da economia, que tá super, super em alta, só que não tem casa pro povo morar. E detalhe, agora você olha, né? Quem tá aqui, vai ver, você olha pro alto, tá cheio de guindastes novamente, porque a construção, ela voltou. Tão construindo tudo de novo, tá todo mundo vindo agora também pra trabalhar na área da construção. Mas isso vai levar tempo, não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã. Essa previsão é pra 2020, pra tá tudo pronto. E detalhe, o que me deixa mais injuriada, assim, na rua, quando eu vejo, tão construindo um monte de escritório, um monte de escritório. Eu falo, gente, mas tá vindo um monte de gente pra trabalhar, mas esse povo vai morar aonde? Então, venha com, no mínimo, duas semanas de acomodação, tá? Pra você ter tempo hábil, pra procurar uma casa pra você morar sem estresse, tempo, respirar, e falar, não, essa casa é a casa que eu gostei, não pegar no desespero. Mas, assim, gente, mesmo tendo todas essas dificuldades, a Irlanda é abençoada. No final das contas, aqui as coisas acontecem, isso é uma coisa. As coisas aqui, não só aqui não, tá? Porque eu vou fazer um próximo vídeo agora de Austrália e depois vou fazer um de Nova Zelândia. Porque eu tive o prazer de conhecer todos esses países, fazer intercâmbio em todos os lugares. A gente tem intercambista em todos esses lugares. Então, diariamente, a gente tá vendo aí quais são as dificuldades. O intercâmbio não é flores, tá? Mas, mesmo assim, ainda vale muito a pena você vir pra cá, vale muito a pena você vir investir no seu inglês, viajar pela Europa. Mas esteja ciente que tem muitos obstáculos. Tem muitas, muitas, muitas coisas acontecendo e nada vai ser fácil, nada vai ser flores. Se você quer fazer um intercâmbio, se você tá pensando aí em melhorar sua carreira, dar um upgrade, tá? Difícil de aprender a falar inglês, meu filho, também foi difícil pra mim. Mas você vai conseguir, com certeza. Vem fazer um intercâmbio, um career break, um ano aí, né? Até três meses você pode pedir uma licença pra sua empresa. Vem estudar sim, vem viajar pela Europa, ó. Vem passar esse tempo com você mesmo que vai ser só sucesso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.